És a razão da minha vida, o ar em meus pulmões tomou o meu coração Eu creio que o seu amor é inexplicável e fenomenal E o que sua graça me fez é um milagre para mim Então como é que eu poderei me apostar de ti? Tu és o caminho, a verdade é a vida Meu coração é novo e tudo é real Eu vivo para quem me libertou Abriu minha visão, sonhando eu estou Não precisa me acordar, não é imaginação Dizem que eu mudei, diferente eu estou Quer a verdade de mim, eu disse para ele Se você quiser seguir o caminho que eu estou Deixe o seu passado e você jamais está no sol Meu coração é novo e tudo é real Eu vivo para quem me libertou Abriu minha visão, sonhando eu estou E não precisa me acordar Você virou a minha vida Você tirou meus pés do chão Eu nunca mais serei o mesmo Então eu não faço Já, 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 já Tu me mudou meu rei, coração novo eu sei Um novo homem, bem velho homem eu entreguei Eu não me importo Jesus com o que vão me dizer Tu me mudou que eu não vou e não vai desaparecer Então se tu conhece esse amor que constrange E fortalece em um túmigo, eu me sinto torvado Sinto Jesus e Criador, diga um, dois, três, quatro Da, 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 da Da, 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 da Abalda a Jesus Aleluia Obrigada.